Botina Oliveira Bico Redondo, totalmente em couro no bug, na cor Castor. Temos uma palmilha antimicrobiana, ela é super confortável, leve e alta durabilidade. O seu solado é antiderrapante em latex, ela possui elásticos bem fortes que não esgarçam com o tempo. É um produto novo, somos mercado líder, aguarde a sua compra.